Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. A Brigada Militar, através da Operação Golfinha, em conjunto com policiais do 5º Pelotão do 30º BPM, realizaram na tarde desta terça-feira, 19 de dezembro, um cumprimento de mandato de prisão no bairro Vila Borges, em Tapes. Conforme informações, o indivíduo, identificado apenas pelas iniciais RSDC, foi preso em sua residência. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Política de Tapes para a realização dos procedimentos legais, onde seguirá a disposição do judiciário. Legenda Adriana Zanotto